Vamos prosseguindo com a série de Alien Rage, vamos agora a missão 7, Desvio 5 Explosión Kills Triple Kill 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills Os caras querem invadir a terra, os alienígenas Deixa que ele descer aqui 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills 10 Explosión Kills Iris, calcule a route to the station's docking tower 10 Explosión Kills 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 Ativar o carro via a console para a esquerda. Vai vir pra cima esse merda. Tô com pouca munição, pouco espaço. Que bosta. Tá vendo que não dá pra arrancar essa metraca daqui, né? Tá vendo? Se eu soubesse que tinha isso ali, né? Aí o metralhador eu nem quero jogar mais não. Aí sim. Olha aqui. Será que já liberou aqui? Acho que liberou já o terceiro, mano. A vida máxima do jogador aumenta em 50%, cara. O jogador se recupera da beira da morte 50% mais rápido. Reduz 50% do dano por explosivos. Cara, vou pegar esse aqui, hein? Pronto. Vou trocar esse daqui por esse. Será que dá? Ah, dá, ó. Tô louco, mano. Agora vai melhorar bastante isso aqui, hein? Nem consegui usar a metraca lá, hein? Não, não, não. Como você pode matar agora? Que trotto não morre, cara? Não! Ah, não. Maravilha, hein, cara. Minhas melhorias estão aqui. Imagina sem isso, cara. Como é que ia ser? Incoming Sentry. F*** você! F*** você! Explosição! F*** você! Quando ele sair, lança-o! F*** você pode abrir caminho, hein. Eu até achei que ia morrer ali agora. Um, Jack. O que? Tem razão para o tráque de descanso. Olha, dizem que as ruas são apenas meio construídas. Agora você me diz? É hora de pôr o chão. F***. Um pouco de cabeça na próxima vez. F*** você! Meio krab. Ah было bem claro. E mesmo assim demora para recuperar a Life, olha... Iozzi. F*** você era um pox. Que bom. Que bom. Explosão 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 F*** Sim... é... grande Não é só o tamanho É o que o tamanho pode fazer De volta Não se chamam de sombra, não? Eu só quero ter uma casa para voltar Com a minha família Pelo menos Eu entendi, e uma coisa é certeza Nós vamos dar uma peça E seja possivel ou seja possivel A transmissão está fechada Precisa para o impacto Não de novo Caramba, transporte público F*** Ainda em uma peça? Ainda bem Ainda bem que eu tinha isso aqui O cara melhorou bastante O personagem agora Com essas melhorias que eu coloquei Isso aqui, isso aqui ajudou demais Mano Essa aqui está quase liberando também Vamos ver o que vem ali Ah, está aqui o outro, ó Acho que agora libera Ah Faltou, faltou um porcento e pouco Só leva cinco É que eu tirei a melhoria de mais munição, né? Faltou um porcento e pouco Maki Doze Certo Ele tem algumas possibilidades Mas o outro O segundo Ele tem um Ele tem um Outer armor E destrua o poder Ele tem um Abre-se E Um 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se entrega, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?